Um correspondente bancário da Caixa Econômica, que é de propriedade da comerciante Maria José Martins e que fica no centro de Itaporanga, foi assaltado outra vez. No final da manhã desta segunda-feira, 25 de setembro, dois homens, um dos quais de capacete e ambos armados, entraram na loja e anunciaram o assalto. Segundo informações policiais, os criminosos levaram do Caixa da empresa cerca de 5 mil reais e os clientes que estavam a uma fila também foram assaltados. Um deles teve um prejuízo de mil reais. O dinheiro era para pagar um boleto de uma loja de serviços e terminou no bolso dos assaltantes. Foi o segundo assalto em apenas três semanas. Também em uma segunda-feira, 4 de setembro, dois homens assaltaram um correspondente bancário e levaram pouco mais de 9 mil reais. Foi o quinto assalto ao estabelecimento. A proprietária já não sabe o que fazer e lavrou um novo boletim de ocorrência na delegacia, sem muita esperança de alguma solução. Quer promover o seu negócio? Anuncie aqui no Jornal Folha do Vale. São mais de 400 mil visualizações no YouTube e milhares de visualizações em todas as nossas redes. Entre já em contato conosco e anuncie no maior jornal de Itapuranga. Jornal Folha do Vale, um jornal feito por quem tem credibilidade. Jornal Folha do Vale, um jornal feito por quem tem credibilidade.